É muito interessante esta feira porque ela insere o jovem no campo do empreendimento e este é o caminho para o desenvolvimento do município. Nós estamos muito felizes e apoiaremos sempre em iniciativa deste porte porque nós desejamos o melhor para o nosso município. O jovem no empreendimento. É assim que se trabalha.